olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos vamos aí os palpites de reforço aí para ptv também para ptn coruja no dia de hoje lembrando que lá no grupo a gente passa depois um para as 18 e mais tarde no vídeo a gente passa outro para coruja mas essas aí que eu vou passar agora vai ser umas que eu vou agora direto vamos ver o que aconteceu nos jogos aqui uma 988 do tigrão 210 do burro ficar ligado aqui ó 678 do peru 614 da borboleta 829 do camelo essa viradinha quando começa aqui é show de bola então 140 do coelho 007 da águia 630 do camelo 505 eu tô de olho nela 415 borboleta 788 aí do tigrão 588 do tigre 922 da cabretinha 730 do camelo 650 aí do galo 701 ó falei no gale cantor 701 do avestruz 814 da borboleta 860 jacaré 599 da vaca 504 então 450 então agora nos próximos horários eu vou nessas milhares aqui ó carneiro águia peru gato coelho e a vaca tá aí quatro duques de dezenas não vão dele e alguns ternos de grupo lembrando que esses palpites que eu passo é o que eu jogo então quem julgar que a gente conseguir acertar a bomba nós forte abraço a todos aí e boa sorte